Legendas por TIAGO ANDERSON Beleza, é melhor passar aqui pelas cavernas do que ir lá pela montanha, onde está caindo um monte de pedra Beleza, vamos lá E agora que eu fui reparar que eu estou sem flash Eu preciso de flash, o que tem aqui? Ah, sei lá, nunca saberemos Beleza, agora eu vou ir pela primeira vez para Dark World Mas primeiro vamos ver o que tem aqui Ali tem um pedaço de coração, mas eu não sei como chega Beleza, agora estamos na Dark World Só que quando nós chegamos na Dark World, nós viramos esse coelho Porque tem que ter um negócio lá que eu vou pegar daqui a pouco Para eu não virar esse negócio na Dark World Aí quando eu volto da Dark World através do espelho, fica esse brilhinho Que se eu ir nele de novo, eu volto para o mundo normal E aqui onde hoje vai ser o terceiro templo Também vai ser o último Na Dark World vai ser o último O que é que tem aqui? Dropa alguma coisa, dropa a chave Coração, pode ser Aê, matei Eu nem sabia que dava para matar ele sem eu ter aberto Só fui tentando até conseguir Pô, mas esse jogo não me dá flecha Eu também não tenho muita bomba Será que não tem outra coisa? Ah, tem um bumerangue, né? Eu sou meio burro O que tem aqui nesse... Ah, vai ser mapa, coisa assim Sabia que ia ser alguma coisa assim Morra, desgraça! Ah, desgraça! Beleza Vamos para cá O que é que tem aqui? Ah, vai ser uma daquelas salas Que fica acontecendo isso, né? E o pior é que nessa sala Eu vou ter que sobreviver tudo Porque... É a sala de matar todos os inimigos Só que no caso o inimigo é esse chão Que fica saindo Eu não sei porque esse lixo aí tem que formar uma caveira Eu sei que caveira significa perigo Mas eu não tô nem aí Eu... Eu... Podia não aparecer isso aí pra... Ir mais rápido no jogo Muito chato Podia só eu ter que tirar todos os vasos Até... Achar o botão Ou achar uma chave ali Seperta de chave Aí, eu não falei Mas o boss desse lugar Vai ser um gigante desse bicho aqui Aí, morreu tudo Pega as moedas E vamos sair daqui Dá pra morrer É... É... É muito chato matar ele batendo Se eu tivesse flecha, pelo menos Mas não vem flecha Vem qualquer coisa menos flecha O que que vai ter aqui? A chave grande? É a chave grande Não é a pequena Porque a pequena só abre uma porta A grande abre todas Todas que for de chave grande, no caso, né? Será que vai dar tempo de eu passar todo esse templo hoje? Beleza, vamos por aqui Não, não vamos por aqui Morreu Peraí, eu posso usar o espelho O espelho O espelho faz isso Vamos ver, né? Será que vai ser bom ter feito isso? Esse bicho aqui é chato Eu não sei se ele é feito de borracha Ou sei lá o que Mas ele empurra muito Flash, finalmente Tá, tanto faz o que aconteceu ali Podia ter mais Flash, na verdade Porque eu tenho bem pouca É, caiu no buraco Aí caiu no buraco E o negócio não me deu coração Tá, tanto faz Vamos pra cá E tentar não pisar ali Tá, consegui um coração Finalmente Aê Aperta esse botão de novo Queria fazer ele cair no buraco Mas não dá pra fazer com eu estando batendo desse lado Eu vou apertar de novo esse negócio Nunca se sabe Vai que é útil isso Na próxima sala Ali Onde tem aquele baú gigante Onde vai estar o negócio que é útil Pra eu entrar na Dark World Não é tão importante agora Mas já é bom pegar Da primeira vez que eu fiz série Eu não sabia disso Então eu passei esse negócio Sem saber de nada Eu só deixei aquele negócio pra trás O que que tem aqui É um negócio que tanto faz pra mim Nossa, matei sem querer Morreu Tá, vamos lá pegar aquele negócio É fácil pegar aquele negócio É só chegar aqui e se jogar Pera aí Não tem aquele negócio de apertar Tá, eu acho que não tem aquele negócio de apertar Então vamos ter que voltar assim Porra, mas tem que voltar muito Foi burrice ter apertado isso aqui Pera aí, não Mas não é aquilo que tinha que apertar É isso Pera aí Mas eu cheguei Então mesmo padrão Daquela hora Eu sei lá Eu não entendi Parece que toda hora eu chego Tá, a mesma coisa Mas agora é pra tá certo Eu não sei o que tem que fazer É só da hora eu chego aqui E não tá o padrão certo Agora sim Eu tenho que mudar ali Mas eu não tinha visto aquela estrela ali Aí, peguei Essa bola que vai fazer Eu não virar coelho Na Dark World Eu não sei porque eu viro coelho Na Dark World O que o Link tem a ver com coelho Tá, tanto faz isso aí Agora vamos enfrentar esse bicho escroto Esse bicho aqui é muito chato Eu não sei porque não tem um negócio em volta Você ter que ficar voltando toda hora É a coisa mais escrota que podiam ter inventado Pra esse boss Eu não sei se a vida dele reseta quando tem que voltar Beleza Tá, só mais um hit Por que que é 4 hits? Não sei Não é 4 hits É 5 Agora Não sei quantos hits que é Já perdi a conta Morreu Da hora que dá pra ficar debaixo dele Passei Essa coisa chata Mas bom pessoal Vou ficar com esse vídeo por aqui No próximo episódio continuar E quem gostou deixa o like E é nóis Falou Tchau Tchau Tchau